Que é a saudade? Fá de Corrish O nosso amor é uma seta Sem o seu árvore de flor E não há quem reclama Viva como vagabundo E não há quem reclama Viva como vagabundo Sem casa, sem um abrigo Sem constrição de ternura Não sei se é do castigo Filho do não Nosso amor é mais Sem um bom dia corrente Paz de lençóis matinais Sem um bom dia corrente Viva como vagabundo De lençóis matinais A guitarra portuguesa Sandro Costa A guitarra portuguesa 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 Eu sempre, sempre, sempre saudade, que não é saudade, saudade, assim, agora, saudade, que não é saudade. Eu sempre, 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 sempre,